Estou sozinho, tenho a alma magoada Vida triste e abandonada E pra tentar te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Eu vivo aquele amor que diz na letra da canção Faz rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão 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 E eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei Me olhava de um jeito mais se controlava E eu sabia que vazio seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração na ponta dos meus dedos E eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei De alguma forma pra sempre guardei Quase concluído o plano de uma superação É o que eu achava É o que eu achava antes de perguntar Pro coração Até o destino Até o destino te trazer de volta Pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente Doeu Doeu ele te fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Te vi Te vi Bevi Bevi Alô 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 E » Pro mesmo lugar do começo da gente E junto com ele veio uma surpresa Mas que arrebentou com a minha mente Doeu ele te fazer sorrir De um jeito que eu nunca fiz Te bebi Bebi Tá molhada a minha mesa Garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te bebi Bebi Tá molhada a minha mesa Garçom acha que é cerveja Mas é choro que insiste em cair Te bebi Bebi Nada vai adiantar Dá pra ver no seu olhar Que você tá feliz sem mim Te bebi Chão de cerveja Te bebi Estou misturado nos paredes Estou chorando faz um mês Preciso me levantar Aqui tem muitas lembranças de nós Que chega a sufocar Preciso aceitar Seguir em frente Mas porque tudo é tão difícil assim Eu estava bem Antes de você me beijar E me abraçar Que tal você levar também A saudade que não me faz bem Não sei se eu vou conseguir Sem você aqui Como eu me sinto Abandonada Não tenho forças Sofro calada Tudo que eu amo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você eu levo Você eu levo Amanda Rocha Estou chorando faz um mês Preciso me levantar Aqui tem muitas lembranças de nós Que chega a sufocar Preciso aceitar Seguir em frente Mas porque tudo é tão difícil assim Eu estava bem Antes de você me beijar E me abraçar Como eu me sinto Abandonada Não tenho forças Sofro calada Tudo que eu amo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Como eu me sinto Abandonada Não tenho forças Sofro calada Tudo que eu amo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você eu levo Que tal você levar também A saudade Que não me faz bem Não sei Se eu vou conseguir Sem você aqui Como eu me sinto Abandonada Tudo que eu amo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Como eu me sinto Abandonada Não tenho forças Sofro calada Sofro calada Tudo que eu amo Tudo que eu tenho Tudo que eu sou Você eu levo Chão de cederis Chão de cederis Estou estombrado Nos paredes versões Você eu levo Foi estranho Esbarra com você E te ver de mão dadas Como outra Mesmo já sabendo ver pessoalmente É outra coisa Surpresa que na hora Eu deixei na cara Que eu fiquei Completamente avalada Ver alguém que você Amou tanto Que não existe mais a gente Nem os planos E você e eu Ficam no passado Mas só um lado Entendeu Que agora é você e ela O amor que era meu Agora é dela E eu tenho que aceitar Que você vai se casar Agora é você e ela A boca que era minha Agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar Essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo Nem o seu corpo A aliança que era prata No meu dedo Agora está em ouro Chama que é a moda Receba nos peitos Tem alguém que você Amou tanto Que não existe mais a gente Nem os planos E você e eu Ficam no passado Mas só um lado Entendeu Que agora é você e ela O amor que era meu Agora é dela E eu tenho que aceitar Que você vai se casar E agora é você e ela A boca que era minha Agora é dela E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar essa ferida Porque tá doendo Nem o seu beijo Nem o seu corpo A aliança que era prata No meu dedo Agora está em ouro Em ouro A rocha Isso é Amanda na Seresta Disponível em todas as plataformas de áudio Eu acho que eu levo jeito pra te fazer Feliz então deixa E se embriaga no meu prazer Vem beijar O meu pedaço do céu Vou encher a cara Com seus beijos claro Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Eu acho que eu levo jeito pra te fazer Deixa vai Feliz então deixa E se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciada em você Como uma abelha no meu Pedaço do céu Vou encher a cara Com seus beijos claro Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além Da nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Ainda te sinto nos meus sons Toda noite eu te encontro Nas estrelas Pra dançar nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar o meu coração E foi difícil ver o sol se for Quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Este não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Ah, 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 ah E eu te vejo lá 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 Aqui a sofrência é sem massagem Quero você te abraçar, te envolver Te sentir onde está o seu carinho Sinto o seu cheiro no ar Com um pranto, um olhar de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você E eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida vai me deixe em paz Não me procure mais Essa é pra ouvir chorando Sobre a mente o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoólicamente eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado Trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e quem te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que de salve nessa pessoa que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu fingo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode E o olho que jurou que não ia chorar Não escorre Isso é a Amanda na seresta Chama que é a Amanda Doa Produções Leandro Gravações Estourado Sobre a mente o meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoólicamente eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente Tô evitando tomar cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e quem te deixa Então se quer fingir que superou Faz o que? Não beba Eu falo que de salve nessa pessoa que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode E o olho que jurou que não ia chorar Não escorre Eu falo que de salve nessa pessoa que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole Me fode Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro os gole Me fode E o olho que jurou que não ia chorar Escorre A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu E eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo, amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Não tô casando mas o grande amor Da minha vida é você Envie essa aqui pra o amor da sua vida E fala assim ó Hoje tem viu Ei musica Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem Demais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando Seu corpo inteiro Ai 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 Então o desejo de amar Incendeia o meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Mergulho também com você No chuveiro E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo Amor com cheiro de shampoo E essa vai para os solteiros Que estão sofrendo de amor O risco de um solteiro quando ingere álcool É perder o celular numa balada Embriagar na volta E errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories Que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros normais Que isso aí dane se tanto faz Mas não é o meu caso O risco que ocorre é te perdoar No auge do meu ar De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das nós que nós dormeus juntos Mas às três da madruga Rodando na rua A carência procura É um assunto E eu corro atrás de quem eu fujo Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Alô, Jadson Acervo News Empurra que é sucesso Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de stories Que postou mas não devia Mas são riscos de solteiros normais Que isso aí dane se tanto faz Mas não é o meu caso Não é O risco que ocorre é te perdoar No auge do meu ar De nós dois eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos trocentos te amo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das nós que nós dormeus juntos Mais às três da madruga Rodando na rua A carência procura É um assunto E eu corro atrás de quem eu fujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos te amo Dos beijos suando Das nós que nós dormimos juntos Mas às três da madruga Rodado na rua A carência procura um assunto Eu vou atrás de quem eu fujo Você é meu perigo noturno Já é tarde Mais uma noite que você me deixa aqui a te esperar Sim, sem saber A que horas vai chegar Ligo a TV pra tentar me distrair Mas você não chega e eu volto a insistir E o seu celular você não atende Não está afim E já passou da hora de você chegar Ligo pra teus amigos tentam te encontrar Mas eles me dizem que não vão te ver Preciso de um calmante ou vou enlouquecer Se você chegasse iria adormecer A noite já se foi Amanheceu Cadê você? O tic-tac do relógio Parece que já parou Ele não sabe te esperar Mas ainda estou aqui Volta pra casa Vem me amar Eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar e fizer amor comigo Chego Um abraço especial pra todos os meus divulgadores Pra todos os meus fãs Beijo no coração E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver Espero outro dia pra te ver aqui E um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim Eu era tão feliz Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O brilho do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Eu era tão feliz Mas eu vinha viajando aqui no pendrive Eu falei Moço que peste essa tal de Amanda Rocha Um suceder doido Amanda Rocha A gente está adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima nessa casa Deu saudade até das nossas brilhas Roubas, dói demais Assumi que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu Mas nunca fomos iguais É que dá demais Assumi que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se perdeu? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata, maltrata Tá foda, eu não tô bem Preciso dizer que te amo Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo já Só de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me desqueceu 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 Preciso dizer que te amo O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu Até a próxima O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu O nosso silêncio me desqueceu E a todos nós Que o nosso silêncio me desqueceu Comparando o suco O nosso silêncio me desqueceu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto